Eu gosto de maçã, eu gosto de maquim, eu gosto de mamãe, maçã e banana. Olha o maçã aqui, o maçã grande. Cada dia da semana a gente incentiva que eles tragam uma alimentação saudável. Nós inserimos o dia da fruta por conta que as crianças estão realmente querendo ser alimentadas, o que querem, e o que eles querem é o salgadinho, o biscoito recheado, o bombom. Então, nós inserimos o dia da fruta no colégio João Paulo, para que a criança também aproveite de uma alimentação saudável. Criança inteligente, ó, come frutas. Eu só gosto de laranja lá em casa. A pessoa gosta de laranja, tá precisando experimentar outra frutinha. Laranja. Laranja. Banana. Manga. Uva. Manga. 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 Criança. Manga. Manga. Amém.